da Argentina ação a gente vai ver a gente vai ver vamos esperar um pouquinho que ele foi ao cenário a nossa presidente vai se dirigir a você agora eu gostaria que cada um nos falasse alguma coisa muita felicidade no saludo de todos os tempos não cheguei a pedir surpresa não sabia que ia ter chamado aqui então mandarei qualquer lembrança para poder chegar na Argentina boa noite a vocês estou muito contente com vocês estarem aqui presentes muito alegres pelos 30 anos da liberdade da nossa sociedade aqui do Rio Grande do Sul quero que se juntem que tenham uma força que possam lutar que possam caminhar que possam caminhar que possam uma ponte uma ponte até a montanha e para que se se armem os 30 anos da sociedade nos todos e se devemos cuidar ainda mesmo mais da nossa sociedade Desculpe por não perder algum presente. Eu sou da Sociedade Oralista na Argentina, no surdos horários, por exemplo, desde 1993. Em 1993 será o adversário de 20 anos da nossa sociedade. Uma boa noite a todos vocês. Eu sou muito contente de estar aqui. Quero desejar felicidades à Maria pelos 30 anos da Sociedade Oralista. Fiquei uma pequena lembrança. Nós somos os representantes de Santa Rá. Uma abraço a todos os senhores de lá. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Presidente do Paraná. Presidente do Paraná. E eu, estava pensando que a minha importância é dizer aqui, porque eu quero conhecer... Quero conhecer a sociedade dos cultos, os seus cristãos. Primeira vez que eu venho aqui, estou muito contente de ver todos os lindos de várias associações presentes aqui. Eu estou muito emocionada. Porque já estou quase... Está quase acabando o meu mandato como presidente. No domingo que vem, passarei no meu caso. Estou dando parabéns a todos vocês. Estou no distante. E espero que consigam seguir sempre incluídos. E sempre lembrando... Do passado. Do passado. Conhecer o passado é muito importante. É muito bom. Desculpe. Deu desculpas por não me trazer uma lembrança. Mas não tive tempo de escolher nada. Eu já estava de viagem há uma semana. Fui na Santa Catarina, Paraná... Procurei aqui em Porto Alegre também. Uma pequena lembrança. Vou mandar logo direto. Uma encomenda...